Boa noite, meus amigos! Eu sou o Rogério Pereira e sim, é com dois pedaços de pau que se faz uma cocrete. Eu sou o Rogério Pereira e hoje eu vou gravar uma música especial para um amigo meu, sabe de onde? Lá de Rio Claro, é você mesmo, Carreirinha! Meu amigo Carreirinha, Regis Cunha, o cara toca muito, canta pra caramba esse sujeito aí. Essa música aqui, ele fala inglês pra cacete, o cara é bom pra caramba no inglês. E aí um dia eu tava lá cantando em Rio Claro com ele, e ele falou, primo, canta pra mim aquela música lá, aquela assim, Verication Nation Nation. Que porra que é isso, Carreirinha? Eu não tava entendendo nada, mano. Eu demorei pra entender o que é esse negócio de Verication Nation Nation. Senhoras e senhores, a música que ele estava me pedindo e é a favorita dele, é essa aqui, com vocês, Dire Straits, Walk of Life. Achalas e senhores, a música que ele estava me pedindo. Amém. 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 Valeu pra você, meu amigo Carreirinha Regis Cunha de Rio Claro.